Na reportagem do quadro Agroforte deste sábado, dia 29 de janeiro, vamos falar sobre a estiagem que afeta a região oeste de Santa Catarina. Em Xancherê, a Defesa Civil Municipal realiza entregas de água nas comunidades do interior para o consumo animal e também humano. A reportagem completa é neste sábado pela manhã, aqui no Canal Ideal.